É que a viola fala alto no meu peito, mano Nos planos do firmamento, Jesus concebeu um plano Queria mostrar um espetáculo e oferecer ao soberano Precisava de um dramaturgo, pensou logo em ariano Mandou do céu um convite, mas o ariano não leu Pois veio em outro idioma, ele botou num canto e esqueceu Nem sequer observou que foi Cristo que escreveu Bom, Jesus, sem ter a resposta, logo torceu o bigode Sabia que sua suna era teimoso feito um bode Não atender a Jesus, ó meu Deus, como é que pode? Bom, perdendo a santa paciência, apelou para outro suporte Para cumprir essa missão, ordenou a dona morte Vá buscar esse escritor e que a sua foice não perca o corte A morte veio ao país como turista estrangeiro Achando que o Brasil era o Rio de Janeiro No rastro de sua suna, sobrou para o Baldo Ribeiro Depois, comparando o Baldo, viu que tinha errados planos Nem a imagem parecia, devia ser um engano Então perguntou ao João E onde eu acho o ariano? O João Baldo, coitado, quase que fica maluco Naquele susto arretado E na ponta do cavuco, gaguejando Foi falando, ele mora em Pernambuco Xiii, danou-se, diz a dona morte Dinheiro não tenho mais Recife fica mais longe E esse ariano aí é sagaz Escapou mais uma vez Ah, vai você mesmo, rapaz Quando chegou lá no céu Com aquele escritor baiano Cristo lhe deu uma bronca Você estragou meus planos Eu pedi um da Paraíba Você me trouxe um baiano E disse, já logo emendando João Baldo é talentoso Porém não escreve tudo Viva o povo brasileiro É sua obra de estudo Mas eu quero é uma peça de humor Que o céu está muito sisudo Foi consultar os arquivos Para ressuscitar o João Mas achou desnecessário Pois já era ocasião Dele também prestar conta Aqui na Santa Mansão Dona morte então foi para o Recife E ficou lá de plantão Na porta do ariano Com sua foice e um arpão E resmungando Qualquer hora ele cai na minha mão Dona morte colonizada Pensando em lhe agradar Escreveu uma frase assim Where come, ariano? Aí é que ele não quis entrar E ficou mais revoltado ainda Chegou até a passar mal Pediu para ser internado E a morte sempre seguindo Só para esperar o final Bom, eu não sei se o ariano Morreu de raiva ou de medo Que ele era contra estrangeirismo Isso nunca foi segredo O certo é que a morte Levou ele sem lhe tocar com um dedo Um anjinho de recado Foi chamar o soberano Dizendo Agora o senhor vai concretizar Seu plano São Pedro está lá na porta Recebendo o ariano Jesus saiu apressado Apertando o nó da manta E disse Vou me lembrar dessa data Como santa A arte de ariano Em toda parte Ela encanta Logo chegou uns companheiros Com um chapelão de pai assim Chegou Ascenso Ferreira O grande Câmara Cascudo Zé Pacheco e Zé Limeira João Firmino Cabral Foi engrossando a fileira E o próprio João Baldo Ribeiro Que tinha ido por engano Veio de braços abertos Para abraçar ariano E sua suna falou Ô João Morrer não estava em meus planos Depois chegou Jorge Amado O ator Paulo Goulart Veio também Chico Anísio Que começou a contar Um caos muito engraçado Descontraindo o lugar Por fim chegou Jesus Cristo Com seu rosto bronzeado Veio de braços abertos Sua suna toda emocionada Disse assim Ei seu mestre O resto é papo furado Sua suna que na vida Sonhou em ser imortal Entrou para a academia Mas percebeu afinal Que imortal É a vida No plano celestial Jesus explicou Seu plano De fazer uma companhia De teatro E ele era o escritor Que ele queria Para escrever suas peças Enchendo o céu De alegria Nisso Ariano responde Senhor Eu me sinto honrado Porém escrever uma obra É serviço demorado Às vezes gasto dez anos Para obter resultado Nisso Jesus gargalhou E disse Fica à vontade Tempo aqui não é problema Estamos na eternidade E você pode criar Na maior tranquilidade Um homem pequenininho Com um chapeuzinho Banzeiro Com um sigelo Instrumento Tocou um coco ligeiro Falando da Paraíba Era o Jackson do pandeiro Logo chegou Luiz Gonzaga Lindu do trio nordestino E apontou Dominguinho Junto a José Clementino E o grande Humberto Teixeira Raul e Zé Marculino Depois chegou o marinês Com a Bidias de lado Assim E Valdique Soriano Com o vozerão impostado Cantando Eu não sou cachorro não É Como sempre Apaixonado Vem então Silvio Romero Com o catulo da paixão Sua suna aí Aí enxugou as lágrimas De emoção Porque o catulo Com o seu pinho Sabe o que ele cantou? Luar do sertão É Leandro Gomes de Barros Junto a Leonardo Mota Chegou Juvenal Galeno O Tassílio Patriota Até Rui Barbosa Veio com título de poliglota Chegou Regina Dourado Tocada de emoção Juntinho de Ariano Veio e beijou sua mãe E disse Na sua peça Eu quero participação Ariano então Dedicou-se Aquele projeto novo E ao concluir sua peça Jesus deu o seu aprovo E a peça foi ensenada Finalmente para o povo Ariano foi quixote Lutou de alma pura Contra a arte descartável Vestiu a sua armadura Em qualquer dia do ano Eu digo Viva Ariano Suassuna Padroeiro da cultura Para a arte descartável Obrigado.